Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu venho através dessa requerir a mesa para que o prefeito mande para essa casa esclarecimento sobre a UPA. Todos sabem que o prédio está feito e é uma obra do governo federal, mas aí ficou sem terminar. E aí a gente queria que o prefeito mandasse o processo de licitação, o porquê parou, para dar uma explicação para a gente, para que a gente saiba da resposta à sociedade. Um prédio totalmente feito que corre o risco de começar a se deteriorar e aí fica um gasto do dinheiro público perdido no município. Como dizia os antigos jornais, fica um elefante branco no município. E a gente, é interessante ter uma explicação para essa casa. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, eu sou do lado da vossa excelência. Vossa excelência, só se for para a vossa excelência que ele venha dar essa resposta. Porque até hoje eu estou esperando que ele me mande os documentos da compra do bairro São Geraldo e até hoje, que é daquele, da creche, e até hoje nada. Então, Deus queira que seja atendido o pedido de vossa excelência. O nome do vereador Maurício, ocorre o seguinte, ali é uma obra federal, não é municipal. Tem que ser observado esse aspecto. E é interessante que vossa excelência faça por escrito e traga para apreciação. porque aí dá tempo, vossa excelência, analisar e ver se... Mas está escrito, está escrito, é porque está na mesa. Ah, está na mesa, né? Está escrito o requerimento. Mas, vossa excelência, é para o senhor que é uma obra federal? Você vê. É porque tem a parceria do governo municipal que doou o terreno, né, e essas licitações, com certeza o município tem conhecimento. É interessante só passar para ver o que é que está emperrando o funcionamento. Vereador João Leocaio, tem a contrapartida do município. Certo, certo, sim, sim. E a administração é do município, não é do governo federal. Senhores vereadores, o presente projeto encontra em votação. Vereadores que forem a favor, fiquem sentados, que forem contra, fiquem de pé. Projeto não, requerimento. Aprovada a unanimidade. Vamos passar agora a justificativa oral do requerimento 085. Esse outro requerimento, como na sessão passada, eu expliquei para vocês, vereadores, sob o sentido que quem mora de fora passa no nosso município e a nossa BR totalmente escura, não tem iluminação, não tem um semblante de cidade, porque Trindade fica para dentro. Pensando nisso, já tem uns postos perto da BR. Seria interessante o Poder Executivo analisar através desse requerimento e colocar-se em luminárias, se possível, do trevo, está escrito também, do trevo da saída de Araripina até o posto Carvalho. Já tem umas áreas com pouca iluminação, mas se botar em luminária padrão, a cidade vai ficar mais bela para pessoas que passam e vai saber que está passando em Trindade. Obrigado, senhor presidente. O requerimento do vereador Maurício está em votação. Os vereadores, por favor, permaneçam sentados, se for de conta, fiquem de pé. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, prezados ouvintes, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Quero aqui agradecer a presença dos pastores, a pessoa do pastor Eronides. Tem mais um projeto, não? Primeira votação. Tem mais um projeto. Vereador, esse projeto é o projeto de vossa excelência, né? Eu vou apresentar aqui esse projeto e vou pedir vista do projeto, tá? Esse é o projeto da emenda aditiva, emenda aditiva número 01 de 2017, que diz o seguinte, emenda aditiva da Lei Municipal número 551 de 31 de agosto de 1999, do Poder Executivo Municipal de Trindade, Pernambuco, que cria o Conselho Tutelar do Município de Trindade e das outras providências. Emenda aditiva ao artigo 4, insisto, terceiro, parágrafo único. Nos termos do artigo 103 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Trindade, acrescenta a seguinte alínea. Acrescenta a seguinte alínea. É a Lei Municipal número 551 de 8 de 1999, artigo 4, parágrafo 1. É, os candidatos do Conselheiro Tutelar deverão ter o segundo grau completo, plenário da Câmara Municipal de Trindade, Pernambuco, em 21 de novembro de 2017. Senhores vereadores, nós já temos a posta aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Vossa Excelência, eu retiro meu nome, viu, Vossa Excelência? Oito, nove, dez assinaturas, o vereador Júnior Sena retira a assinatura dele, e eu peço o visto do presente projeto. Senhores, eu queria aqui agradecer a presença de todos os senhores, dos evangélicos, na pessoa do pastor Aaron Neves, agradecer aqui também a presença do nosso pároco, padre Domingos, agradecer a todos vocês que estão presentes, e quero dizer a vocês que esta casa tem debatido constantemente os assuntos do nosso município, com todo o fervor e dedicação. Infelizmente, se as coisas não acontecem, mas nós não somos os responsáveis por isso, porque nós buscamos que a coisa seja feita e que os andamentos sejam de maneira normal. Obrigado a todos, e convoco uma outra reunião, para amanhã uma reunião especial, para apreciar as contas do prefeito do exercício 2013. Muito obrigado a todos.